Na noite desta sexta-feira 25, Luana Targino revelou uma briga acalorada entre Zé Love e Sasha, mas o público do Play Plus não conseguiu assistir ao conflito devido à falta de sinal. Segundo a empresária, a tensão foi tão intensa que quase resultou na expulsão de um dos participantes. Todos os peões participaram da gravação do programa Hora do Faro durante a tarde, onde Sasha expressou sua frustração com o comportamento de Zé Love, ex-jogador do Vitória, alegando um suposto descontrole do participante durante a dinâmica. Ele questionou Flor sobre a cena protagonizada por Zé Love, mas Flor defendeu o amigo. Eu já vi coisa pior aqui. A sua dor não é a minha dor. Vocês vivem se digladiando. Eu o chamo de bruto, mas conheço seu coração. Todo mundo erra. Ninguém aqui é mau caráter, afirmou. Luana também comentou a situação. Gente, pelo amor de Deus, isso já está passando dos limites. O que eu fiz para Gisele para ela falar daquele jeito? Disse que eu queria acabar com a vida dela. Desabafou a empresária. Esse cara fez o que fez e todos continuam ao lado dele, completou Sasha.